Pessoal, esse é um jeito muito... Esse pandeiro é feito de uma maneira um pouco diferente, é um jeito muito antigo de fazer pandeiro. É o seguinte, as platinelas dele podem ser de tampinhas de garrafa, ou então de latinha, que eu cortei e coloquei. Ele é todo pregado com tachinhas, de sapateiro, e tem um acabamento de vir aqui em volta. É o seguinte, esse tipo de pandeiro aqui, na minha juventude, o pessoal fazia muito. Nunca, antes do instrumento industrializado e tal, todo mundo fazia os instrumentos em casa, né? Então, assim, esse tipo de pandeiro aqui, ele não tem afinação. A gente afina ele com o calor e com a temperatura. Quando tá muito quente, ele fica muito agudo. Quando tá frio, ele fica grave. Só que é o seguinte, se você quiser ele agudo no frio, é esquentar o couro, porque isso aqui é pele animal, tá? Não é sintético. Então, é o que o pessoal fazia antigamente, tá? O pessoal esquentava o couro e afinava os instrumentos assim. Isso é um jeito antigo de fazer pandeiro. Não tem nada a ver com o pandeiro que nós temos hoje e tal, é outra coisa. E isso aqui, praticamente, na época da minha juventude, quando eu fazia esse tipo de pandeiro aqui, a gente usava ele muito nas folhas de reis, nas congadas, nessas coisas, né? A gente não usava no palco ou pra tocar samba, assim, pra tocar mais no terreiro mesmo. É um instrumento folclórico, tá bom? É o pandeirinho, a dufe de pele animal. E Organization, e como assim, eu vou deixar os seus corretores, tá bom? Um instrumento folclórico, tá bom? E site da comida, assim, eu vou deixar os seus coratores e tal. Então, é um instrumento que está voltando. Obrigado.